Alisson responde hoje sobre o direito do servidor, tem muita desinformação por aí e eu quero esclarecer tudo, vamos lá! Tem muita pergunta chegando aí pelas redes sociais, Instagram, WhatsApp, muita coisa e vamos começar a responder aqui sobre anuendo adicional de tempo de serviço Prefeito, meu anuendo vai ser congelado? Eu vou deixar de receber? Não, você não vai deixar de receber o tempo de adicional de serviço O que garanta, prefeito? O que garanta é o projeto de lei número 17 que está na Câmara Municipal, no artigo 2º que diz ao servidor que recebe o anuendo adicional por tempo de serviço que se refere ao artigo 72 da lei complementar número 29 ou seja, a lei do regime jurídico dos servidores fica assegurado o direito conforme o regime jurídico vigente à época ou seja, você é servidor que tem mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos de município mais 30 anos de município, não se preocupe você vai continuar a receber 1% a cada ano em cima da sua remuneração então isso fica totalmente assegurado ainda que você tenha um plano de carreira melhor no futuro não se preocupe, você não vai deixar de receber o anuendo está garantido para todos os nossos servidores do município e o resto, prefeito? O resto é fake news dizendo que ia ser congelado, dizendo que ia deixar de desistir dizendo que ia acabar, dizendo que não ia ter mais e muitos servidores aflitos, não procede, está aqui o que garanta é o texto do projeto de lei que a gente já mandou para a Câmara e para os novos servidores? Para os novos servidores também não se preocupe aos cargos que não tem plano de carreira, está assegurado o adicional do tempo de serviço mas o que nós queremos é que todos os cargos do município de Mossoró tenham um plano de carreira para um servidor, um novo servidor ter progressão automática, ou seja, reajuste automático a cada ano e também ele ter um reajuste pelo adicional da titularidade ou seja, o servidor que tem graduação, que tem especialização, que tem mestrado, que tem doutorado a gente quer um plano de carreira para cada cargo, para cada servidor é isso que a gente vai estar apresentando aqui também Prefeito, meu filho é autista, terei direito à diminuição de carga horária? Olha, não está na lei hoje atualmente e para dar segurança jurídica, nós também colocamos nesse projeto de lei que está lá na Câmara Municipal o servidor vai ter sim a diminuição da carga horária de trabalho inclusive com a novidade enquanto no estado do Rio Grande do Norte o servidor só pode diminuir até 20 horas no município de Mossoró, conhecendo a realidade dos servidores que tem 20 horas, nós colocamos a proposição para que ele possa diminuir de 20 para 15 horas ou seja, o nosso benefício que eu coloquei no projeto de lei é muito melhor do que o do governo do estado Outra pergunta que chega aqui Prefeito, a licença paternidade e a maternidade vai acabar? Claro que não, fake news das grandes pelo contrário, a gente está aumentando a licença maternidade que hoje no município é de 180 dias como é em todo canto, está certo? mas, artigo 175 do projeto de lei que a gente mandou para a Câmara Municipal a servidora gestante será concedida licença por 210 dias com a garantia de todos os vencimentos e vantagens integrais do cargo que exerça na data da sua concessão ou seja, a gente está dando a garantia aqui na verdade, do aumento da licença maternidade e para os pais, para ninguém ficar dizendo que só tem para as mães, está certo? para os pais a gente vai ter também porque no artigo 108 está dizendo o seguinte pelo nascimento de filho o pai, servidor público municipal terá direito a licença paternidade de 30 dias consecutivos olha, está saindo de 8 para 30 dias consecutivos o parágrafo 2 está dizendo o seguinte se o filho for pessoa com deficiência a licença paternidade será de 45 dias ou seja, o que está aqui no projeto de lei garante a ampliação de direitos e nunca a retirada de direitos é o que está no projeto de lei garantia de ampliação de direitos pessoal, e olha aí o que estavam dizendo aí em alguns grupos de WhatsApp e olha a pergunta a PL 17 só permite atestado de até 3 dias e se eu adoecer por 30 dias não posso mais? claro que pode é uma coisa que ninguém quer mas se você tem direito e continua tendo direito é se caso necessitar de 3 dias de 6 meses de 1 ano está aqui garantido no artigo 89 será concedida ao servidor licença por incapacidade temporária quando seu estado de saúde impossibilitar ou incapacitar para o exercício das atribuições sem prejuízo da remuneração a quem fizer juiz agora pessoal se liga no artigo 90 porque o artigo 90 deixa muito claro isso que não existe esse negócio de 3 dias não a concessão da licença para superior ou seja, garante superior a 3 dias no mês você terá que passar por uma junta essa junta na verdade garante a segurança jurídica do servidor você imagine um servidor que lá na frente necessita de se aposentar por incapacidade por invalidez de alguma forma então vai estar lá no seu assentamento funcional na sua ficha funcional mostrando todo o seu histórico que ele teve a necessidade de passar pela junta e alguém diz mas prefeito e se a junta não receber e se não der tempo e se ter muita gente na fila e se eu não conseguir entregar o documento na junta o que é que acontece? preste atenção porque a lei também fala disso caso o servidor não possa possua a própria condição de saúde se dirigir à junta esta deverá diligenciar no sentido de ir até o periciano ou seja você não vai perder de nenhum jeito isso é garantia de direito isso é da segurança jurídica para o servidor isso é da garantia que o servidor se regulariza para que depois de estruturamento nenhum órgão de controle venha tirar esse benefício de aposentadoria do nosso servidor e muito menos a gente terá salário de servidor está garantido está na lei olha aí pessoal e já falando em saúde olha aqui mais uma pergunta que é muito importante responder recebindo um grupo do whatsapp que se pai adoecer eu não tenho mais direito de sair do trabalho para cuidar dele é verdade? claro que não inclusive o artigo 95 do projeto de lei que está na Câmara Municipal vai muito além poderá ser concedido licença ao servidor por motivo de saúde do cônjuge do companheiro dos pais dos filhos do padracho da madracho do enteado do dependente ou seja é para todo mundo da sua família que necessite de você um momento de saúde você vai ter o direito inclusive no próprio artigo 95 está falando que a licença que essa licença que o servidor faz direito inclui as suas prorrogações por até 60 dias consecutivos ou não mantida a remuneração integral do servidor ou seja o que estão dizendo por aí que isso aqui vai acabar que nenhum familiar mais pode adoecer isso é completamente mentira terrorismo para tentar infelizmente enganar os nossos servidores e tem mais aqui prefeito se eu for para um novo cargo tem uma readaptação uma nova função vou ter diminuição do salário vou ser prejudicado não o que garante é o artigo 29 que está aqui da lei 029 a readaptação temporária ou definitiva não acarretará a redução da remuneração do servidor em caso de diferença entre a remuneração percebida pelo cargo de origem e o cargo para o qual foi readaptado isso aqui é uma questão técnica e somente técnica para dar segurança jurídica ao servidor a lei é clara a lei é objetiva não traz redução de salário para o servidor que entrar na readaptação e nem aqueles que estão na readaptação está na lei olha uma pergunta aqui agora muito interessante que eu agradeço aqui a pergunta porque você foi mexer nisso era necessário dar a entender que prejudica o servidor infelizmente levaram pelo lado político dizendo que prejudicava o servidor algo que é extremamente positivo para o servidor é ampliação de direitos o direito está garantido está na lei mas olha aqui era necessário sim porque tinha direitos que antes estavam na lei geral dos servidores que eram para serem pagos pelo PREVI com o advento da reforma da previdência esses direitos não podiam mais ser pagos com o instituto de previdência a gente tem que colocar aqui na lei para garantir para o servidor que o município vai pagar eu estou falando do artigo 66 salário e família que é importantíssimo para o servidor que tem filhos está garantido está na lei agora isso dá segurança jurídica para o servidor então aqui é uma lei muito benéfica para o servidor moçoroense e tem muito mais coisa boa coisa boa que escudei de você que não disseram mas eu vou dizer agora você sabia que quando eu cheguei no município de moçoró o servidor efetivo para assumir um cargo de direção de chefia ele tinha que optar entre um salário ou o seu salário de origem pois é eu coloquei um projeto de lei para a câmara municipal garantindo que o servidor efetivo assumir um cargo de direção de chefia no município de moçoró ele agora tem direito a 100% do valor desse cargo mais a sua remuneração de servidor efetivo isso faz com que mais servidores participe ativamente de cargos de direção de chefia de assessoramento então isso é fundamental para valorizar o nosso servidor mas tem mais você sabia que eu também estou colocando aqui no PR17 no artigo 82 dando a oportunidade de gratificar servidor efetivo que trabalha em comissões que trabalha em comissões de ética de controle externo que trabalha em grupos de trabalho em comissões para organizar uma série de situações no município valorizando o nosso servidor efetivo pois é escondendo de você porque isso é muito positivo uma série de benefícios para o servidor efetivo do município de moçoró essa é a verdade está garantido está na lei isso é fundamental para que a gente possa aprovar e valorizar mais ainda o servidor do nosso município então compartilhe a verdade porque está garantido está na lei olha nós chamamos aqui servidores de várias secretarias para a gente conversar diretamente olhando no olho e respondendo todo tipo de perguntas todo tipo de questionamento dos servidores uma reunião muito importante que eu já disse aqui que eu vou repetir vou diretamente conversar em cada unidade com mais servidores está certo? mas nós chamamos também o sindicato para cá mandamos ofício para os sindicatos convidando para reuniões aqui e também tivemos a oportunidade de fazer uma grande coletiva de imprensa aí aberta para todo mundo fazer perguntas questionamentos porque a gente está falando aqui sobre o projeto de lei PN17 que está lá na Câmara Municipal de Mossoró de forma transparente de forma aberta de forma que todo mundo consiga dialogar entender o que está aqui e é isso que a gente quer explicar para toda a população Mossoróense que está lá na Câmara Municipal que está lá na Câmara Municipal Obrigado.